Começamos essa transmissão com uma notícia dada agora há poucas pressas pela Globo, ao vivo, através de mais você. Tarita Moretti, Fabrício Patagrini, que estão substituindo a Ana Maria Braga, trouxeram informações muito importantes sobre a comunicadora e que acabam aumentando o mistério sobre a situação dela, tá? Vamos contar tudo pra você, porque é uma informação boa, mas também levanta algumas perguntas. Antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido, fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. A apresentadora Ana Maria Braga sofreu um acidente em casa, escorregou na cozinha e acabou batendo com a cabeça. Após isso, ela foi internada ainda no domingo no Hospital Beneficência Portuguesa, que é localizado em São Paulo. Ela passou por exames e, segundo a informação dada hoje, quarta-feira pela Globo, ela teria recebido alta ontem à noite. Já estaria em casa. No entanto, como eu disse, isso também levanta alguns questionamentos. Se a Ana tá bem, como todo mundo disse, não fraturou nada, não quebrou nada, por que até agora ela não apareceu nem em vídeo e sequer até mesmo em áudio pra falar sobre como é que ela tá? Não ligou pro programa, não mandou uma mensagem pro público dizendo que pode voltar, o dia que vai voltar. Essas perguntas todas estão sendo feitas por quem gosta da Ana Maria Braga. De qualquer forma, a gente torce pela comunicadora e deseja que tudo fique bem. De 0 a 10, que nota merece? Ana Maria, comenta aí. Até a próxima conexão.